o primeiro curso que eu dei é eu em novembro ou em outubro em outubro de outubro para novembro três cara muito grande no mercado chegaram para nós e você gasta muito tempo não gasta atendendo gente eu falei mano é o dia inteiro cara graças a Deus e a linguagem essa entendeu glória a Deus que eu estava crescendo a igreja então direto sai satanás tá amarrado tá aprendido dois filhinhos cara um de sete anos de três eu me pego rindo vendo ele falar porque a linguagem é a mesma coisa misericórdia misericórdia tá aprendido aí um cara né o cara que hoje ele consegue ele consegue colocar em média ele chega bater várias vezes no ano passado ele bateu vários meses 300 mil cliques por dia por dia você conhece site site pouco então tá então é isso então vamos lá é só que no caso dele ele não trabalha com cpc nem cpa se não me engano a aula é a gente fala sobre várias abordagens na nas das mentorias nós falamos sobre várias coisas mas vai ter uma um módulo exclusivo de monetizações seletivas detalhe essa monetização que eu vou falar aqui agora para você é uma das dezenas de monetizações seletivas vem esse cara ele é o Thiago ele ele chegou né ele fez uma mentoria comigo é igual você você chegou o tal tal não se apresentou não né então eu falei ó é tanto beleza ele tem a mentoria de post com a dessa mentoria sua está lá como bônus a mentoria de post com tá eu glória a Deus eu conheci esse cara através do YouTube meu e ele chegou hoje ele ele como eu falei para você quem é esse cara que te incentivou ele é nada mais nada menos do que um dos caras maiores do Brasil que manda mais cliques hoje que aquela época eu mandava ela é eu vou chutar alto aqui tá ele mandava em torno de 40 30 20 mil cliques por dia 20 mil cliques por dia já é bastante também né coisa hoje é muita coisa você coloca aí 20 mil cliques por dia eu não sei que aconteceu aqui com esse teclado se não deixa eu tentar ver aqui a calculadora tá tem aqui vamos lá 20 mil cliques por dia isso com as plataformas de cpm uma plataforma da dois dólares e meio dois dólares e meio mais dez por cento dois dólares setenta e cinco então dois vírgula setenta e cinco vezes quatro e noventa que é o dólar reconvertido aqui no Brasil né depois que passa pelas plataformas ou pelos bancos do do exterior até chegar nós pionner outro banco ele dá 13 reais 47 centavos a cada a cada mil é isso 347 entendeu então colocar aqui 347 vezes 20 dá um total de 269 reais por dia né de boa bom salário hoje hoje e ele diz que isso foi mérito meu ó ó ó ó ó Obrigado.